E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o vídeo de hoje tá top demais galera, mas primeiro eu gostaria de pedir muito obrigado pra vocês aí, todo mundo tá assistindo o vídeo, valeu? E tá dando aquele like, muito obrigado mesmo, apesar do vídeo no canal ter caído aqui, eu quero agradecer de coração a todo mundo aí e pedir mil desculpas que eu não consigo acompanhar os comentários galera, infelizmente eu não consigo tá? Mas tá maneiro galera, é o seguinte, o vídeo de hoje é sobre a atualização 1.8.2 que veio topzera demais, que tá de parabéns, parabéns mesmo, tá galera? É o seguinte, eu vou tá montando aqui a minha paradinha aqui, ó, vamos clicar aqui no inventário aqui, vamos aqui rapidão aqui ó galera, ó, vou tá montando a minha recicladora aqui e junto com vocês eu vou tá explicando um macetezinho aqui que eu tava conversando com o Everton e com o Zac, meus camarada, então a gente chegamos a uma conclusão aqui e uma ideia que eu vou tá trazendo pra vocês, principalmente pra quem tá começando agora, tá galera? Então vamos lá, é o seguinte, vamos colocar aqui pra fazer produção, show de bola, produzimos aqui, beleza, vamos aqui ó, ela tá aqui na mochila aqui, show de bola, cadê? Então galera, vamos construir aqui, tá galera? Deu uma bugadinha aqui, tuba deu uma bugadinha, vamos botar pra construir aqui, show de bola, beleza, vamos ver aonde a gente vai construir aqui galera, ó, vamos construir aqui do lado aqui, vamos construir aqui do lado aqui, que esse lado do tanque aqui, daqui a pouco eu pego e tiro, tá galera? Daqui a pouco eu pego e tiro, vamos ver aí como é que ficou o design dela aí, ó, galera, tá topzera demais galera, topzera, cara, minha base tá toda estranha aqui, dá pra me botar aqui ó galera, depois eu pego e boto ela aqui ó, ó, tem um espacinho maneiro aqui, tá vendo? Tem um espacinho maneiro aqui, vou fazer isso, quer ver? Vou fazer isso agora, vamos jogar ela pra lá que vai ficar melhor ali galera, vai ficar melhor ali, beleza, show, joga ela aqui ó, ok, vamos ver se dá pra encostar ela na parede, encostamos ela na parede, Tá maneiro galera, esse baú aqui vai ser o baú das paradas que eu vou tá explicando pra vocês aí, tá? Vamos clicar aqui, show, beleza, beleza, show, show de bola, vamos jogar pra cá, vamos jogar pra cá e vamos jogar pra cá, tá galera? Joga água pra cá, joga a carne seca pra cá e vamos lá galera, vamos lá, vamos entender como funciona a parada aqui, tá galera? Vamos entender como funciona a parada aqui, tá vendo essa aqui ó galera? Vamos clicar aqui nessa engrenagemzinha aqui ó, roupa, um, aí arma branca, outros, mecânica, eletrônicos e arma de fogo, tá galera? Deixa eu beber um suco aqui, que a garganta tá ferrado, tá galera? A garganta tá ferrada, eu vou colocar um item desse daqui de cada vez aqui e vamos tirando uma ideia aqui ó galera ó, cachaça, essa cachaça assim dá 5% de barra de alumínio, beleza galera? Dá 5% de barra de alumínio, beleza, show de bola, vamos ver aqui ó, pera aí, deixa o meu telefone aqui mais tarde aqui, apareceu uma parada mais tarde ali, vamos colocar a lata aqui, olha isso, a lata dá 5% de barra de alumínio com mais sucata aqui, tá galera? Vamos botar nossa arma branca aqui, tá vendo a arma branca que tá aqui? Tá no bagato, vocês colocam aqui, leva 10 minutos, tá galera? Galera galera, é o seguinte, o começo é muito complicado, quer ver? Vou voltar aqui, eu vou colocar, vamos colocar essa pistola aqui galera, vamos colocar essa pistola aqui, tá vendo? A arma, essa, cara, essa barra de aço aqui é muito importante no jogo, mas repara que nós estamos com 0%, então galera, é o seguinte, você tem que subir o percentual de cada categoria dessa daqui pra conseguir itens mais raros, tá galera? Então, não vamos se desesperar e colocar os melhores itens nossos agora, a gente precisa de experiência, a gente precisa de percentual aqui, tá galera? A gente precisa subir o percentual aqui, vou dar um exemplo aqui ó, caraca, vou colocar aqui ó, porra, dá circuito, ó, dá essa parada aqui ó, material eletrônico, porra, vai tudo desesperado, aí vai gastar. Quando realmente você tiver condições de pegar ele, você não tem esse item aqui, entendeu? Entendeu galera? A visão, então aqui ó, é 0%, 5%, 40%, então vocês tem que aumentar o percentual de vocês, fica uma semana direto, 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 pra, direto, a seguinte parada aqui, direto. O que que eu falo pra vocês? Porra, quem bebe lata de cerveja no jogo? Ninguém, ninguém. Então você vai utilizar na primeira semana, ou até menos, marca aí no relógio, todos os itens com 20 unidades, tá? Que você não utiliza, lata, cerveja, corda, os itenzinhos pra você subir o seu percentual, tá galera? O seu percentual. Então vocês tem que se ligar também que o percentual é em cima de categorias, tá? Então você tem que, qual é a categoria aqui? Beleza, do coisa aqui, vamos ver aqui ó, essa camerazinha aqui ó, essa câmera é o setor de eletrônico. Porra, tu não usa a câmera? Beleza, vamos ver aqui o relógio. O relógio é o setor de eletrônico, porra, relógio ninguém usa, cara. Joga o relógio aqui galera, joga o relógio aqui e vai subir no XP. Por quê? Você vai querer, isso aqui ó, você vai querer circuito, certo? Você vai querer circuito, certo? Você vai querer circuito. Esses três itens aqui vocês, pelo amor de Deus, não colocam agora. Enquanto o seu circuito aqui ó, tiver no zero galera. Tiver no zero, não coloca, guarda ele e vai juntando. Pegou no mapa, esses três itens são os itens mais importantes do jogo hoje. Pra vocês fabricarem o circuito de vocês, beleza galera? Vamos ver a pilha aqui, que a pilha dá pra gente aqui ó, tá vendo? Essa barra aqui, show de bola. Vamos ver essa... Não vale a pena, tá galera? Não vale a pena. Vamos ver a lanterna galera, vamos ver a lanterna, beleza? Show de bola. Já vimos aqui, vamos ver a carne aqui que dá galera? A carne não dá ó, tá vendo? Não dá pra botar carne, vamos ver a água, não dá pra botar água. Show de bola. Então galera, a ideia é essa, tá? A ideia é essa de você conseguir subir as paradas aqui. Então o que eu vou fazer aqui galera? Eu vou pegar aqui ó, eu vou colocar... É 30 minutos o relógio. O ex eletrônico é 30 minutos, deixa eu ver aqui. Ah, sacana! Olha isso, ex eletrônico é 30 minutos. Galera, eu tô com isso aqui de sobra. Eu vou deixar esse aqui, tá galera? Quer ver? Vamos deixar... Vamos dividir aqui ó, vamos dividir. Caralho, lotou aqui né galera, lotou. Vamos fazer o seguinte, vamos botar 6 câmeras aqui ó, 30 minutos. E a gente vai subindo aqui de boa, tá galera? Então galera, a ideia é essa, bota aqui os itens que você não utiliza de cada categoria, tá galera? Vai subir no XP de cada categoria, beleza? Itens que você não utiliza e que não é muito importante aqui. Então tem que raciocinar aqui de boa, tá galera? De boa mesmo. Então já deixei a minha ali pra fazer ali. O que eu vou fazer agora galera? Eu vou invadir uma... Uma floresta dessa daí. Por que galera? Eu vou invadir uma floresta dessa daí. É porque eu preciso de... Eu preciso de completar nossa missão, tá galera? Então presta muita atenção pra vocês. Ó, ampliador de sinal, pendrive e celular. Pra mim hoje, esses daqui são os mais importantes itens no momento, tá galera? São os maiores itens importantes no momento, tá galera? Vamos descendo aqui, vamos descer aqui. Vamos ver como é que tá a nossa cachorra aqui. Boa galera, tá boa. Tô boladão aqui, ó. Tá vendo? Olha a nossa cachorra aqui, cara. Só tem macho, mané. Só tem macho. Sem contar com os que já estão na pista, né galera? Os que estão aqui, ó. Um macho aqui, mas eu não tenho fêmea pra cruzar com ele. Entendeu? Essa fêmea é nível 2. A gente não pode cruzar, cara. Não pode cruzar. Esse é o grande problema da parada, tá? Esse é o grande problema mesmo. Vamos ver aqui o vendedor, galera. Vamos ver o vendedor, o que ele tem pra gente aqui. Beleza, show. Vamos ver. Caraca, galera. 30 minutos ali, aquela parada ali, hein galera? 30 minutos. Vamos ver se tem vendedor aqui pra gente aqui. Beleza, beleza. Não tem nada de vendedor. Só tem o bunker ali. Só tem o bunker. Beleza, vamos beber uma água aqui. Eu vou partir lá pra floresta lá, galera. Eu queria trazer o vídeo pra vocês explicando, entendeu? Pra vocês terem muita atenção. Essa aqui é uma dica muito importante. Principalmente você que tá começando, tá galera? Você que tá começando tem que prestar muita atenção. Não gastar itens a tua. Cara, essa câmera aqui, ó. Eu vou deixá-la aqui de boa aqui, ó. É eletrônicos. Tá bonito. Olha isso, galera. Tá subindo aqui, ó. Essa paradinha que fica piscando, tá galera? Tem coisas que quando é muito importante ela ficar piscando, tá? Isso aqui não vai vir. É difícil, tá galera? Vem zero. Vem zero. Beleza? Então, galera. Tomara que vocês consigam fazer isso aqui da melhor forma possível. Siga a dica do tubarão, tá galera? Siga a dica do tubarão. Joga itens aqui que você não utiliza, tá galera? Não utiliza mesmo, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Enquanto isso eu vou jogar meu boneco pra farmar o que tem direito lá. Valeu? Tamo junto aí, galera. Abração. Fui.